E toda vez que vencia assim, esperava dar um mês e comprava um ganho de cem reais, quando eu fechei mil reais assim, no dia sem eu querer, sem eu saber, na semana meu pai tinha colocado aquele negócio do cartão pra se alguém usar, ligar, ligar pro cartão, né? Aí eu sempre comprava, fazia as copas 3 horas da manhã, tipo assim, tá todo mundo dormindo, até a moça da central tá dormindo na minha cabeça, né? E fiz a copa 3 horas da manhã, 3 e 2, tô com o meu telefone celular. Júlio, filha da puta, o que que você comprou? Imortal King, guerreiro de câncer, o que que é isso? Guerreiro de câncer. Eu falei, não pai, eu não sabia o que eu falava, cara, tomei no cúmulo aí, meu pai foi levantar a conta. Nossa, eu me fodi tudo, cara, com seguro de emprego de vida inteira, meu pai. Imortal King, guerreiro de câncer. Cara, eu gastei 3, ó, meu, além do, ó, faz a conta que você vê, ó, foi mil e dos anos, só pra conseguir o guerreiro lendário que eu queria. Ele voltou, voltou? Vambora. Ô, Johnny, pode deixar que eu tá com o pistoleiro lá no... No amarelo, Johnny. Demorou. Conte, guerreiro de câncer. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, o dinheiro era mil, não, não fez minha mãe que me comete, hein? Vamos, galera, vamos, galera. Ai, nossa, mano, é ela. Nossa, que dinheiro é meu, porra, tá, mano. Quando é que eu tô? Que insulso, velho. Nossa, 15 conto. Não, 15 dólares, não foi não? Foi não. Não, 15 reais mesmo, aqui é 15 reais a prata. Fazia essa puta toda. Cadê o bichão amarelo? Caralho, é hit kill, essa porra. Do pistoleiro? Ela é hit kill, velho. Mata diversos. Pedro pegou. Já subi. Cachão, filho. Já foi o cachorro. O cara que você atingiu. O cara que você atingiu. De boa. Só o baixo. Fachado baixo. Ah, Leonardo, não dá pra mandar um pezinho agora, não. É, cara, em cima e meio. Cachorro em cima. 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 Cachorro. assertão. Cachorro em cima. Machado do meuок. Tão baixo. Corre, corre que você consegue, Pedro. Boa. Corre que você consegue. Ele conseguiu, ele conseguiu. Não pode errar dois, mas... Por enquanto tem que chegar a três vivos. Cachorro em cima. Eu queria ter o negócio do pistoleiro agora, não tem, triste. O chute tava vendendo. Não, não o negócio do pistoleiro, eu queria ter a habilidade. Agora recarregada já. Quando vier eu tenho que ajudar lá o cara com a rocha, eu tinha aqui também. Nossa, tá de boa. Fizinho ajuda aqui, o bicho tá pegando. O drone errei, rebasou. Ai, a carga. Ai, corre bem. Cachorro em cima. Eu vou pra rua. Cachorro em cima. Cachorro em cima. Vai, vai. Esse. Machado em meio. Solta. Cachorro em cima. O titã flutua, velho. Sol fino. Machado em meio. Boa time, mais uma só e vamo todo mundo correr. É isso aí. Porque senão não tem que ficar e ressuscitar o outro, porque senão não dá, cara. Eu acho que eu vou ter uma pistola. Ah, agora tem uma pistola. Tô brabo. Entendeu, velho? Essa fita. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Pode não correr. Corre eu. É rede de guio de olhos. Botei. Cachorro em cima. Caralho. Caralho. Vai. Eu vou te trajar. Cachorro no meio. Cachorro no meio. Cachorro no meio. Tá no baixo. Eu já disponibilizei. Baixo. Só o cima. Eu já vi daqui, velho. Uh, eu sou muito bom. Só o cima. Pode atirar. Calma aí, calma aí, velho. Tem que chegar perto, tá? Vamos lá. Vamos lá. Machado baixo. Chegar perto pra falar, mano. Não dá pra sair. Cachorro baixo. Calice em cima. Ai, desculpa. Calice o quê? Cima. Ah, desculpa, galera. Só o cima. Machado baixo. Tá bom, mãe. Vou ficar. Agora, meus atletas. Vamo lá. Hora da maratona. Também. É hora da maratona, já? Já. Uh. Não, aqui, mãe. Toma. Minha mãe tá falando, o cara não entende do nada. Porque tem que pegar o jogo junto. Foi legal. Silêncio. Sempre pega o jogo. Mas não assim. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Ó, ô, ô O cara me empolguei o Good. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não vou pegar o jogo junto. Tá, vai. Vem. Vou pegar aqui Só pegar na S&P Lembrando, é só três, hein? Não, 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 não. Não, 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 não.